Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. E olha só, quer ganhar dinheiro com o Instagram? Essa semana eu fiz uma série de vídeos como que se pode ganhar dinheiro com o Instagram. Tem alguns outros vídeos aí bem legais. Vou estar deixando no card aqui em cima algum desses vídeos. Não perde, assiste aí, vale a pena. Se você é novo, chegou agora no canal, primeira vez que está aqui no canal, ainda não faz parte da minha comunidade, então olha só. Clica aí no botãozinho vermelho, não te custa nada. Se inscreve no canal, deixa seu like e ative as notificações para que você sempre receba vídeos novos, tá? Aqueles vídeos que vão fazer a diferença e que com certeza você talvez não sabia e vai te ajudar, beleza? Bom, vamos lá então para a primeira forma de você ganhar dinheiro com a tua conta do Instagram. A primeira forma então é parcerias pagas. Então aí a gente entra na linha dos influenciadores digitais. São as pessoas que têm um número X grande aí de seguidores e que já têm um certo engajamento bem legal com o público-alvo e do qual eles então divulgam produtos ou serviços de empresas parceiras que eles vão estar fechando aí talvez um contrato ou alguma prestação de um serviço, de divulgação para alguma marca para fazer com que isso dê um retorno bem de visualização e também de venda para essa empresa no qual eles fecharam a parceria, tá? Então é uma troca de serviços. O influenciador digital ajuda essa empresa a crescer visualmente ou também trazendo muita renda para eles e troca então a empresa paga por essa prestação de serviço ao influenciador digital. Então essa é uma das opções, seriam parcerias patrocinadas, né? Então você vai pagar aí um influenciador digital para divulgar o seu produto ou o seu serviço ou a sua marca da sua empresa, beleza? Então vamos para a segunda forma que você pode ter para ganhar aí uma renda, uma grana com o Instagram. Bom pessoal, segunda forma é divulgar os produtos ou serviços seus, da sua própria empresa. Muitas empresas surgem dessa forma, né? Às vezes o pequeno empresário começou a fazer uma live, começou a divulgar seu produto, começou a fazer com imagens ou ele mesmo fazendo vídeos dele falando dos seus produtos ou do seu serviço que presta e aí a rede começou a crescer, começou a criar um engajamento bem legal tendo um público que segue ele e aí começou também automaticamente a gerar vendas, né? Então a melhor forma do empresário ou do pequeno empresário, a pessoa no caso ali, também ganhar dinheiro é divulgando sua empresa ou divulgando o seu próprio serviço para em troca disso ganhar então o dinheiro. E quem ajuda você a ganhar dinheiro então é a sua rede social, né? Do qual nós estamos falando, o Instagram, né? Então, segunda forma então seria divulgar você mesmo como empreendedor, divulgando os seus serviços, né? Ou seus produtos da sua própria empresa ou do lugar aí que você está trabalhando, tá bom? Então seria essa a segunda forma. Vamos para a terceira forma aí. Muito bom, pessoal. Então assim, a terceira forma é divulgação de produtos como afiliado, tá? Então essa forma aqui é uma das quais as pessoas hoje mais trabalham, que é a número um, o top aí no Brasil, que se mais utiliza, tá? Se não mais, pode ficar junto ali com a outra, mas é uma das que as pessoas mais utilizam para vender no Instagram. É cursos, treinamentos e tudo mais. E quem faz isso são afiliados, né? Para você que não sabe quem é um afiliado, são pessoas que se cadastram em sites de venda de treinamentos, cursos e tudo mais. As plataformas aí, né, que existem hoje, que fornecem cursos e treinamentos para as pessoas se afiliar, pegar esse treinamento ou esse curso e começar a divulgar nas redes sociais e começar a vender aí no Brasil todo, impulsionando da forma que achar melhor e ganhando com isso. E é claro que tem muitas pessoas que se tornam afiliados das plataformas e aí fazem vídeos, fazem live, fazem muitas coisas com o Instagram, divulgando aquele produto para vender, porque ela vai ganhar uma grande porcentagem, uma comissão muito boa vendendo. E claro, com certeza, ela acaba vendendo todo dia, porque ela vai pegar um produto do qual ela já trabalha com esse público, ela já tem um engajamento com esse público, e aí ela já criou uma autoridade, do qual quando ela pega um produto e ela começa a divulgar, coloca nos seus stories, começa a fazer uma live, faz um vídeo, divulgando esse produto, ela acaba vendendo um monte por dia e claro, conscientemente, ela acaba no final do mês ganhando bastante como afiliado. Então, essa terceira forma de ganhar dinheiro no Instagram é uma forma que as pessoas mais usam aí como renda, que é trabalhando como venda de produtos como afiliado, tá bom? Usando o Instagram, claro. Até no próximo vídeo eu vou comentar, vamos trazer aqui um site para que você possa ser um afiliado, eu vou estar mostrando esse site, você pode estar entrando dentro dele, conhecendo sobre a plataforma e também se afiliando e vai estar recebendo ótimas comissões, tá? Esse é um conteúdo para um próximo vídeo já. Então, já se inscreve no canal para você já receber esse aviso aí, estar vendo qual é esse site, beleza? Olha só, foram três dicas então aí para você, de como ganhar dinheiro com o teu Instagram. Eu vou colocar uma a mais agora aqui, que é um bônus aí para você. Talvez você não saiba, mas olha só, essa é uma dica. Você pode também, se você ainda não é um influenciador digital, não teve nada de marketing, não trabalha como afiliado, você pode também, e gosta talvez de fazer fotos, você pode vender as fotos. É isso aí, você pode ganhar com vendas de fotos que você publica no Instagram. Exatamente isso. Então, tem uma série de bancos de imagens hoje em dia que compram fotos. Então, esse assunto nós vamos abordar também no próximo vídeo, mas é só deixar aqui um gancho, que você também tem mais uma outra forma de ganho, que é vendendo as suas imagens. Então, você às vezes tem fotos bem legais, que você acaba postando no teu Instagram, ou fotos de lugares e tudo mais, você pode acabar vendendo e ganhando aí uma grana também, vendendo esse teu banco de imagens para essas empresas especializadas em imagens. Mas no próximo vídeo eu também vou estar mostrando várias empresas que compram imagens. Então, se inscreve aí no canal e já para os próximos vídeos você não perder esses novos vídeos que eu vou estar colocando aí, que são bem legais. Então, era para ser três dicas, três formas de ganhar dinheiro com o Instagram. Coloquei quatro, então, para ficar bem legal. E com certeza, eu acho que você vai agora se inscrever para acompanhar os nossos próximos vídeos. E com essas três formas aqui, você pode já começar a colocar em prática. Analisa teu perfil, analisa o teu Instagram, veja qual é o estilo que você quer trabalhar. E olha só, dá sim para você. Tem várias formas. Aqui você tem três, quatro com essa outra dica aqui, mas também tem outras formas como monetização, que nem comentei aqui, para vocês talvez não comentarem, mas tem monetização no Instagram também, que dá para ganhar dinheiro com anúncios e tudo mais. Eu não coloquei aqui porque, como eu falei, já fiz um outro vídeo falando sobre monetização e tudo mais no Instagram. Então, se você quiser saber como monetizar, como fazer para monetizar os requisitos que precisa, tem um outro vídeo meu que está aí no canal. É só procurar, tá? Também vou deixar no card. Pessoal, então, fico por aqui hoje. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, já como inscritos, e vou trazer as novas novidades aí com certeza, tá? Então, fico por aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Opa! Olha só, procurei, procurei para achar aí mais vídeos aí sobre o Instagram, que a gente está conversando sobre o Instagram, para deixar aqui do lado. Então, assim, se você não conseguiu encontrar, tá? Deixei mais duas opções aqui de vídeos para vocês assistirem. Mas a opção do botão de se inscrever está aqui do ladinho. É só ir ali e clicar. Não custa nada. Então, se inscreve no canal. Lembrando, vários vídeos legais aí, como você ganhar dinheiro com o Instagram. Então, procura aí no canal. Vale a pena. Tem outros vídeos também, pessoal. Bem legais aí também. Então, que vale a pena você acessar. Acessa o meu canal. Clica aí no meu nome. Clica aí embaixo. Acessa e veja todos os vídeos aí. Ou vários vídeos. É que você vai ter certeza que vai aprender muita coisa. que talvez você nem sabia que podia existir. Beleza? Então, até a próxima. Tchau.